Alô, Adésio! Forró, meu filho! Ih, ué! Ô, bicho! Forró escama-chou! Em dezembro, 10, 19, Forró escama-chou do parque de nós do 5,1 6,5 mil reais de previação e uma moto, hein? Guriu em dezembro! Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró em baú de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró em baú de antigamente O palco era o bandeiro, a dor era o terreno O hino é levantado Vai, vai! O hino é levantado O Zé o safoneiro Ita-tudeiro, Zé, tem que o forró mudou Forró de cada mancha, forró do interior Eita-tudeiro, vai, vai! Forró de cada mancha, forró do interior Eita-tudeiro, vai! Forró de cada mancha, forró do interior Eita-tudeiro, vai! Tem que o forró mudou Forró de cada mancha, forró do interior Alô, Bidu! E a mesa do sucatão, Ricardo, hein? Rapaz, tá bom! Alô, Marcinho! Alô, amanhã é o turismo! Alô, Chão da Filipe! É só pessoa da segurança, hein? Ele abraça! Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual de antigamente Por qualquer maneira, o salão era o terreiro Eu vou fazer forró igual de antigamente Alô, meu amigo Gilmar Turismo Daniel Turismo, hein? Vai! Itacudeiro, é que o forró mudou Forró de cada mancha, forró de cada mancha, forró do interior Vai! Alô, Descum! Itacudeiro, é que o forró mudou Só tem no interior Itacudeiro, é que o forró mudou Forró de cada mancha, forró de cada mancha, forró do interior Rapaz, porró tá bom! Alô, Roel! É assim, meu filho! Esqueci, não, hein? Vai! Taca, 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 taca! Ó, tá acabando ali, gente Ó, que isso É uma aliada Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Vai! Vai! O toque era o namelo, o salão era o terreiro Eu não levo, é não, mas é o só poder Vai! Vai! E tá com dedos, é que o forró mudou Forró de cabra más cerca no interior E tá com dedo, vai Forró de cabra más cerca no interior E tá com dedo, taca 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 Vai Forró de cabra más cerca no interior E tá com dedo, tá com dedo Cantinho, tá com dedo Ela é só arrochada É uma legada, compadre Vamos juntos Quem tá aí fora vem pra casa Vamos curtir Essa é a pedido Pedido, hein Pedido Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Enquanto eu perco Eu sou Chico Eu sou Chico Eu tenho uma pequena chelou E olha como eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de René É porque tu senta com carinha de René E sabe É porque tu me tem É porque tu senta com carinha de René É porque tu senta com carinha de René É Zé João, vai! Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe O meu corpo é da dor O seu cheiro O seu corpo Eu tenho um jeito que me deixa louco E olha como eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de René 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 E olha como eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de René É porque tu senta com carinha de René E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de René É porque tu senta com carinha de René E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de René É porque tu senta com carinha de René Puxa, vale assim! É mais um! Vai! Abandonado dentro de uma... Vai! Ansiedade, coração desesperado É só bebida aqui Pedaço de amor pra todo lado Ansiedade, anda lá pra lado Ficar tudo quebrado É só bebida aqui Pedaço de amor pra todo lado Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vai! Oh, baby Me atende Vai! Oh, baby Minha mentira Entende Vai! Vai! Acorde, acorde, acorde Um, deixa o signal até Vai Quando eu ligo Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Puxa, vai, desce Ô, bicho, perroi, moleque, zero, hein Ó, escamachô, hein 24 do guriu, hein Do Fernando 13 anos e 19 Vaquejada Abadonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Cedaço de zanô pra todo lado Me corte tudo quebrado Vai Eita, bicho É só bebida quente Cedaço de zanô pra todo lado Vai doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Pra que vontade de tocar meu celular na parede Oh, baby Vai, desce Pra que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quebra Pedaço de zambu pra ficar do lado Amor e raiva Vai do lado a lado E vai, vai do quebrar É só bebida quebra Pedaço de zambu pra ficar do lado Vai doendo O sol saindo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Pra que vontade de tocar Que você não lave a parede Oh baby Me atende Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado Alô Alô Arnaldinho Quando eu ligo pra ela Alô Adesio Alô Ricardo Cicatão Alô meu filho Alô Ricardo O que eu vou fazer assim? Vamos embora Eu tô achando que eu sou chiclete Vai, vai Eu quero ver Tudo me merece Alô Bidu Tô revertindo a situação Me manda escolher Alô Bidu Alô Bidu Eu tô chegando É o seu coração Vai Se prepare que hoje é noite Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Se prepare que hoje é noite Eu vou pro Roneio Vou voltar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tu tá achando que eu sou chiclete Ativa agora e depois esquece Tu não me merece Alô Bidu 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 Quando eu chegue eu Eu tô chegando 空夜 Alô Bidu Vai, vai Se prepare que hoje é noite Ou eu vou pro Roneio Vai, vai Vai O roneio Eu tô me achando O j surrounds Mêtar Alô Bidu Tu tá achando que eu sou chiclete Vai chegar agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Me valeu por ele, rapaz, e o paredão Eu tô chegando, repare seu coração Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar Vai! O rolê do geral vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar Vai chegar agora, vai ligar Deixa comigo Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar Vai chegar agora, vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar Eu vou pro rolê, eu vou botar Eu vou pro rolê, eu vou botar Eu tô gravando ao vivo, hein? Eu tô gravando ao vivo Vou ligar o som Vai, a mim, que o som do paredão Vou ligar o som Vai, a mim, que o som do paredão Vai, a mim, que, vai Se eu ligar que a energia vai voltar Eu vou pro rolê, eu vou botar Ela fica, eu vou pro rolê, eu vou botar military é noite Eu vou pro rolê, eu vou pro ipad Eu vou pro gio Vai, ela fica louca em frente do paredão Bota a mão no joelho, empina, empina, empina Empina, 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 empina O rapetão, empina, empina Comigo! Empina, empina, empina Vai, vai Empina, empina, empina Bota com a mão Empina, empina, empina O rapetão, empina Vai com a mão Vai sim! Ô, pichu! Rosete, deixa eu ver Rapaz, 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 você é rosa Alô, papai Vou liga o som, vai aumenta o som do paredão Vou liga o som, vai aumenta o som do paredão Me liga que a novinha vai botar, vai o som Me liga que a novinha vai botar, vai o som Vou liga o som, vai aumenta o som Você me deixa o chão, aí eu passo, aí eu passo Epina, epina, empina o rapetão Epina, comigo Epina, 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 epina Repina, epina e roda a mão no paredão Epina, epina, epina o rapetão Perroca a mão Epina, 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 epina o rapetão Epina Epina, 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 epina o rapetão Epina O que eu faço? Perroca a mão no paredão Não, não, não Obrigado, hein Ô Ligoçom Vai aumenta o som do paredão Vai ouvindo o som, vai ouvindo o som do paredão Se liga que a novinha vai voltar Ora se liga que a novinha vai voltar Vou ligar, rapaz Vou acabar com essa piseira, hein, Fernão Tá bem, marca, bem, uxi, meu irmão E vai acabar no paredão E vai Então empinipina Empin no paladão Empinão E vai acabar comigo Empinipina, empinipina, empinipina Empin no paladão, empinão E vai acabar no paladão Empinipina, empinipina Empin no paladão, empinão Vai, vai E vai, Fernão O Branco Vamos dançar, vamos dançar Tem mais sucesso Vai, vai, vai Vamos dançar Vem, vem, vem Vem, vem, vem de Vem, vem Interpreisser Vem, vem E vai, por